A casa, eu já mostrei a vocês, tá difícil lá, né, Dã Tereza? Muito difícil. Muito difícil, molhando tudo, madeira, acho que até cupim já tá dando, apodrecendo tudo, então ela tem que se mudar pra aqui, porque do jeito que está, não... Alô amigos do canal, boa tarde, formado pra chover, como tá aquilo ali, que coisa linda, é, rapaz, muito bonito, viu, daqui a pouco o cacau come, e eu tô aqui com Dona Tereza, hein, Dã Tereza? Oi. Como dá, senhora? Tô aqui. Na paz. Na paz. Eu passei aqui esses dias, a senhora não tava, eu vi aí a Lajota, e agora a senhora me disse que realmente comprou a Lajota, mas comprou a prazo, e eu passei de novo, que aqui o nosso sítio aqui adiante, né, ali mais, e eu vi o rapaz trabalhando, ele falou, é, rapaz, eu tô aqui, a senhora diz que vai pagar aos pouquinhos, né, e a tendência aqui é ele terminar, que ele cresceu mais, a senhora cresceu mais um pouco a casa, e largueceu mais, vai chegar outra neta, de seis anos, então quantos netos já juntam? Cinco? Minha mãe é drogada, drogada. E quantos netos já? Fazer cinco. Cinco netos? Viu, gente, então a dificuldade é extrema, mas Dona Tereza com muita determinação, ela mora aqui, tem assim, essa terrinha aqui, a casa eu já mostrei a vocês, tá difícil lá, né, Dona Tereza? Muito difícil. Muito difícil, molhando tudo, madeira, acho que até cupim já tá dando, apodrecendo tudo, então ela tem que se mudar pra aqui, porque do jeito que está, não é fácil. Dona Tereza, faz favor. Segundo ela, ela comprou mil lajotas, dessa maior, aquela lajota que é maior do que aquela tradicional, e dessa tradicional aqui, ela comprou trezentas. Foi quase mil e setecentos reais, foi isso? Foi mil e setecentos reais, e ela tá pagando a prazo, como também o rapaz tá trabalhando ali, e ela vai pagar aos pouquinhos também, né, Hélio? Porque que não tem condição. E já cinco netos, né, Dona Tereza? Cinco netos. A mãe é drogada, tá bebendo, a notícia só chega que ela tá bebendo remédio pra morrer, e essa criança lá, em vitória, jogada, e aí, diz que essa criança vai chegar aqui essa semana. Pois é, só Deus, pra ter misericórdia, é a gente procurar mesmo se apegar a Deus, porque só Deus, não é fácil, o vício, traz essa destruição, né, Dona Tereza? É verdade. Mas eu creio que a senhora tá dando a volta por cima, logo, logo, em nome de Jesus, a senhora estará morando aqui, com a fé em Deus, vai desfrutar dessa belíssima árvore aqui com essa sombra, hein? É verdade. Eu quero tomar café aí embaixo, né? Vamos tomar muito café aí. Vai, sim. Vai. Dona Tereza, cadê o café? Eu falo, tá aqui mesmo. E com aipim, hein? É verdade, é verdade. Vou trazer sempre uma carne do sol pra gente comer, não é bom? É bom. Pois é. E eu tô da torcida, né? O canal tá aqui com esse sentimento mesmo, com essa condição de ajudar. Nós vamos ter, em nome de Jesus, condições pra fazermos também uma parte melhor em todo esse contexto, com a fé em Jesus Cristo. Deus sabe daquilo. Ô! Binho, Binho! Olha lá, Binho. Binho é o sobrinho da senhora. Então é o seguinte, gente. Eu sei que tudo vai dar certo. Tanto é que já começou. Já. Sempre o começo é mais difícil, falta a vontade. Eu até, eu até, que eu vi que tava faltando cimento. Eu falei com o cara pra trazer o cimento pra mim. Que aço também. Parece que até é ele. Se não correr nessa caçamba, vai aí. Choveu aqui. É, rapaz. Acho que... Será que é? Eu não gosto muito de falar assim. De que? De que? De que? Então tudo bem. Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Então é o seguinte, Doutor Tereza. Mas é isso. Vamos ficar na torcida. Eu vou colocar aqui novamente a chave Pix aqui, que é o meu telefone. Vou colocar direitinho aqui na tela. Pra quem quiser contribuir, contribuir. Deus tocar no coração. E quem puder me ajudar. Quem puder ajudar, Doutor Tereza. Doutor Tereza, você tá ajudando a Deus. É verdade. Você tá fazendo uma grande caridade, porque... E é o que nos coloca sempre numa situação melhor, é quando a gente faz o bem. É verdade. Né? Fazer o bem sem olhar a quem. Ajudar o próximo. Tanto é que Jesus disse que os dois mandamentos maiores, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como ama a ti mesmo. Então, é um ensinamento que está aí pra ficar. E que eu sei que tem muita gente boa, que usa dessa condição e que ajuda. Então tá aí, gente. Pra você ver, muito obrigado. Foi um pequeno vídeo, né? Que a chuva vai já cair. E eu vou já me mandar, porque senão... Vai molhar. Né? Vai molhar muito. Se eu tirar um... Um momentinho aí, pode ficar assim mesmo. Aí, vai molhar muito. Né? E eu sei que tem que ir embora. Hein, Doutor Tereza? Porque quando a chuva cai... Você viu o pé d'água aqui, mais cedo? Eu vi. Uma chuva forte. Agora acabou. Não dá pra sair, não. Mas deu, saí, tu atuou aqui. Viu? Mas vamos ficar na torcida. Agradecer antecipadamente a todos, em nome de Jesus. Que todos tenham aí um... Final de semana aí, já tá chegando, né? Hoje é terça, amanhã é quarta. Maravilhoso. Uma semana maravilhosa. Um Natal, hein, Doutor Tereza? É. Pra senhora também. Hein? Que arraso, né? Um Natal. Mas vai ser bom. É, eu vou com saúde. Já tá bom demais. Tá vivo? Ainda não vivo. A gente tem que dar, graças a Deus. A gente... A gente já... A gente vê o outro dia amanhecer. É. A gente tem que agradecer a Deus. Verdade. Então, gente, tá aí. Meu muito obrigado pra você. Curta esse vídeo. Deixa aí o seu like, seu comentário, né? Que eu curti é deixar o like, o gostei. Para que outras pessoas possam ver. Para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Nos ajude a fazer esse trabalho, né? Em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo. Doutor Tereza, muito obrigado aí. De nada. Ô, Jó. Jó, e o seu pedreiro, né? É, rapaz. Se você... Eu tô gostando... É isso aí. Eu tô gostando aí do seu trabalho, viu? Obrigado aí. Eu já fiz... Eu fiz, não. Algumas casas eu já construí, né? E eu tô vendo que você trabalha direito, né? Ah, eu vou tá lá. É isso mesmo. Tudo no esquadro. Que tem que colocar tudo no nível do esquadro. E o que foi? Parabéns, né? O cimento caiu ali? É... Agora é o seguinte. É pegar uma lona, alguma coisa. Vocês têm que fazer isso. Ou uma lata, né? Olha, vocês têm que pegar ou o carro de mão... Pôr o carro de mão. Colocar no carro de mão, viu, doutor Teresa? Viu? Pode guardar. Dá pra amanhã. Dá pra amanhã. Não é não, Jó. Ah, sim. Olha aí, Jó. Olha, é isso aí, ó. Tem que tá certinho esse canto aí. É ou é? Porque se você colocou lá na frente nove metros, tem que ter nove aqui também. Isso aí. Se bater o lado, não bater, não tem escada. Jó, isso mete bronca aí, viu? Que eu quero ver essa casa. Quer dizer, amanhã você já começa a levantar? Rapaz, eu acredito que sim. Já começa a jogar a lajota aí. Aí a gente faz outro vídeo. Deixa crescer mais aí, em nome de Jesus. Não, Ana Clara. Essa aí você anda da risada. E o garotão ali. Isso aí é filho de Eliseu, né? É. Doutor Teresa, muito obrigado. De nada. E vamos aguardar, né? É verdade. Amém. E começar a levantar, que tiver mais, a gente faz outro vídeo. Tá bom. Pra mostrar pro pessoal, né? Que a coisa tá indo, em nome de Jesus. Valeu. Muito obrigado pra você aí, que assistiu esse vídeo até o final. Beijo, eu agradeço. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.